O UDC para o litoral paranaense neste final de semana sofreu, viu? Não foi uma tarefa nada fácil, teve que ter muita paciência porque a BR-277 ficou totalmente interditada por várias horas. A pista ficou encharcada de óleo por conta de um acidente grave que aconteceu. Infelizmente, uma pessoa morreu. Depois de descarregar em Paranaguá, Fernando tinha planos de voltar para casa em Ponta Grossa com a família. Mas foi surpreendido pelo bloqueio da estrada e precisou esperar por diversas horas no caminhão. Infelizmente, deu um atraso para fazer o descarregamento e quando nós estávamos subindo, que aconteceu o acidente. O caminhão vinha aqui pela 277 no sentido litoral. Segundo testemunhas, ele estava com o pisca-alerta ligado, o que pode indicar uma falha mecânica. O caminhoneiro perdeu o controle do veículo, atravessou a pista para o outro sentido e bateu de frente com um veículo de passeio. O caminhoneiro não resistiu aos ferimentos e no carro duas pessoas foram encaminhadas para o hospital em estado grave. O óleo vegetal que estava sendo transportado ficou derramado pela pista nos dois sentidos. Durante a manhã da véspera de Natal, a Polícia Rodoviária Federal orientou motoristas para que fizessem o retorno por não ter previsão para a liberação da pista. Por conta disso, a fila que se formou na região era formada principalmente por caminhões. Para tentar liberar o trânsito, tirar as pessoas dessa situação desconfortável, a PRF está fazendo uma operação no local aqui para tentar tirar o máximo possível dos veículos da fila. Ele é um produto que é difícil limpeza, então ele tem todo um processo para ser limpado, precisa de uma limpeza especializada. E o fluxo acaba podendo não ser liberado pelo risco de novos acidentes, também pelo risco de espalhar essa carga, esse material aí, por um pedaço maior da rodovia. Uma empresa de São Paulo especializada nesse tipo de limpeza foi acionada. O primeiro passo era despejar calcário na pista para sugar o óleo e aí reavaliar o local. Um produto ainda que extravasou para alguns o leito do rio e isso pode chegar ao município de Morretes. Não há perigo ambiental, o perigo está controlado, a população pode ficar tranquila em relação a isso. E também nós estamos com um trabalho na pista para que esse fluido óleo seja retirado e nós tenhamos uma condição de segurança de tráfego nesse ambiente. Outra preocupação das equipes era com a possibilidade de o óleo chegar em um córrego próximo do local do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação foi controlada e não tem risco de prejuízo ambiental. A Defesa Civil vai continuar monitorando. Esse óleo vegetal, se ele chegar ali, ele altera toda aquela dinâmica do rio, pode chegar a afetar a fauna, os peixes ou até a vegetação que está ali do lado. Então a gente precisa acompanhar isso e verificando as áreas que foram afetadas também, fazer a recuperação, fazer todo esse atendimento para que volte à normalidade. Regiane estava indo para o litoral de ônibus quando a pista foi bloqueada. Para não atrasar ainda mais os planos, conversou com os amigos que já estavam na praia, para que buscassem ela do outro lado do bloqueio. Uma saída um pouco mais cansativa, mas que garantiu que todos passariam o Natal juntos. Planejamos passar aqui no Pontal, saímos de lá em 19h40 ontem e estamos aí quase 15 horas no trânsito, aguardando a finalização da obra aqui, o óleo que vazou bastante aqui devido ao acidente. E hoje veio um resgate aqui em buscar, uma turma bacana, onde nós iremos comemorar aí nosso Natal. Ficou preso, teve que dar um jeito de se livrar aí dessa fila. Ah, sempre tem um jeito, né? Então, e o brasileiro é especialista em jeitinho. E ó, a Regiane que você viu aí na reportagem foi só mais uma, né, das pessoas que precisaram fazer isso. Porque esperar 10, 11, 12 horas não tinha jeito, teve que deixar o ônibus. A gente recebeu muitos relatos aqui de usuários ali da BR-277 que saíram nos ônibus, fizeram o caminho até Morretes. Até Morretes a pé, porque não tinha outra opção. Estava tudo travado. Apesar do trabalho efetivo ali, pelo menos, a tentativa da PRF em liberar a parte do trânsito, não tinha como. Foram mais de 15, 20 quilômetros de filas parados. Não tinha como, não tinha o que fazer. Então, muita gente optou por descer a serra a pé, pelo menos assim, aí vai batendo ansiedade, vai batendo aquela agonia. E aí conseguiram passar aí o Natal com seus familiares, né? Mas eu imagino a agonia dessas pessoas parados, literalmente parados. E a gente volta agora a conversar com o Léo, justamente sobre essa situação, sobre esse acidente que aconteceu ali na...